Olha o Granny lá, olha o Granny lá, é o Granny mesmo. Olha ela ali. Sobe, Granny. Sobe! Ah... Teve que gritar aqui. Fala galera do Family Plays, beleza? Tontamos com Little Nightmares. Agora a continuação é... DLC. E a primeira DLC que a gente vai jogar, qual é? Vamos ver, vamos lá ver. Uma seleção de DLCs que a gente tem aqui. Na... Pra começar, vamos se inscrevendo, deixando o like galera. Já deixa o like aí, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar a gente no nosso canal, não é, Go? É. Aqui onde a gente já zerou o jogo... Opa! A gente já zerou, você pode olhar nas playlists. Ó, tem três DLCs. Essa daqui é a The Dips, a The Hider e a Residência. Então, vamos começar com The Dips. Seria... As Profundezas. As Profundezas, exatamente. O Esconderijo. E a Residência. Ela... Eles iam ficar dormindo pra ter energia. Depois o zelador, os braços longos... Opa! Tô nadando! Iam pegar eles, botar naquela... Aquele saco lá. O zelador... O zelador não, o cozinheiro ia matar eles. Pra quando os clientes chegarem... Quem é esse que tava dando aí? Não sei. Será que eu jogou na White Kid? Oh! Uma das crianças que tava lá no navio? Lembra! Aí depois ia comer ele, então acho que a Six fez a sorte. Tem um boneco aqui. O que que eu faço com o boneco? Eita, que da hora! Estamos jogando com o menino, Runaway Kid. Quando a gente tava jogando com a Six... Runaway Kid significa criança que foge. Oh! Tá fechado aqui agora! Nossa cara, tá bem escuro. Você disse? Tá bem escuro, né? Não, de criança que foge. Ah, Runaway Kid é criança que foge. É uma criança que foge. Eita, escutou esse barulho! É o zelador, galera! Um braço de vongos? É, você lembra o nome dele? Não é? Olha ali embaixo! Vamos baixar! O que que ele tá fazendo? Ah, ele tá correndo atrás da Six ali, não é? Não! A Six nunca foi pega. Lembra quando a gente fugiu do navio? Não, eu sei. Mas isso daí não acontece quando... Porque os braços de vongos ainda tá ali. Eu acho que aconteceu isso quando a Six ainda estava no navio. Não, aquela ali não é a Six. Ela não tá com capa amarela. Vamos ver melhor quem é. Não, não é a Six. Ixi, não tá nem aí pra menina. Ah, é uma outra criança, então. Nossa, a menina tá sofrendo demais lá. Não, eu vou matar a Six. Não, brincadeira. A Six queira matou. Matou não! Tirou os braços dele. Filipe, me deu uma lição. Tá aqui, tá aberto. Tem um desenho do navio que a gente tá. As crianças vão desenhando aí. Ai! Eita! Isso é isso? Lembra? Sang-suga. Quer ver que é sang-suga? Eita! Não tá nem... O olho! Impressão minha ou tem alguém lá embaixo? Sim. Tem uma menininha ali, ó. Pita! Será que a gente vai ter parceiros? Na DLC? Não faço ideia. Ela vai ser a nossa parceira? Olha o barulho do olho. Aqui onde a gente tá... Você lembrou do barulho desse olho. Dá pra abrir a porta? Não. Não? Não, infelizmente não. E agora? Tá, eu acho que tem que descer por ali, né? Ó. Nossa! A gente vai fazer o contrário. Se você tinha que subir ali pra lá, agora a gente vai voltar tudo. No sentido contrário. Não, eu sei que você não fez o contrário. Eu sei que sei certo. Ela conseguiu fugir? Vamos... É... Interagir com aquela menina lá. Eu tenho que tomar cuidado pra não virar... Pedra, né? Quebra. Ai, ai. Ei, menina! Ela tá tentando fugir de você. Não foge! Ai, ela tá tentando fugir de você. Não! Ó, ela tá correndo ali! Volta aqui! Onde é que ela vai? Nossa! Ela tem uma lanterna! Que egoísta! Não, menina. Eu sou um amigo. Sou amigo. Onde ela foi? Ela tava por aqui. Nossa! Eu tô cansado, eu tô cansado. Você tá no seu aluno? Tô. Tá. Eu achei que alguém ia abrir aquela porta. Olha! Um parquinho aí. Ah! Ué! Você não lembra quando a gente jogou em liners? Não lembro. Pera, menina. Eu achei que tinha que ligar a energia aqui. Ah! Sem energia ligar... Papai higiênico. Banheiro? É. É um banheiro aí. Olha aqui, menina! Eu vou alcançar. Eu vou alcançar ela. Tá tentando fugir? Não, menina! Eu sou amigo! Menina! Nossa! Eu sou amigo! Caraca! Eu sou criança igual a você, menina! Ela vai tentar abandonar o navio? Com certeza! É isso mesmo! Eu ia tentar fazer isso daqui, ó. Tentar alcançar ela. Não deu certo. Agora eu não vou ficar morrindo pra vocês. O que que é isso daí? Lá na pia? Aquilo ali na pia? Não, deixa que é. Deixa que é. Será que é o novo checkpoint do Oneway Kid? Olha lá! Onde vai ficar? Ó! Tem outro olho lá! Um olho lá! Olha lá a menininha lá! Ah! Não! Ah! Você morreu! Eu tava tentando agarrar uma paninha! Você tem que agarrar a criança! Não, Oneway Kid! Isso! Ah! Ô, menina! Se eu fosse você eu não fugiria! Você tem que agarrar com o olho, tá? Você vai morrer, menina! Ah! Se eu morresse... Não! Ele olha lá no H! Não pega a gente! Não! Por que eu poderia transformar o zeladona em pedra? Não é! Vamos atrás dela! Será que a gente vai no quarto da Six, ela? Isso aqui, quando a gente tá ligado, não tava aberto isso aí! Bom, vamos ver! Nossa senhora, ela deve ter abrido isso aí e caído aí! Ah! Eu criei no quarto da Six! Vamos cair aqui então! Pô! Tem um encanamento aí, cara! Vixe! Ah! Agora o Galicê tem água! Esgoto! Vixe, que nojo! E aí? Pegar esse negócio aqui? Dá pra jogar isso aqui? Nossa! 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 Galera! A gente vai conhecer novos lugares pro navio! Mas já sei que isso não foi! Puxa! É! Eu vou passar por aqui! Eu vou morrer se uma cara aqui não! É, acho que ela passou por aí! Uuuuuuuu! Falei que o zelador pegou ela Eu não falei Então já temos uma prova Que lá quando a gente está jogando com a Six A gente vê a menina Uma teoria Olha a mão dela aqui Por que ela fez isso Olha a menina A Six tinha que acender Uma vela Olha Um isqueiro A Six tinha que acender um isqueiro Não é isso Pode ser sanguessuga Falei Ai pior coisa Como é que é gacha Ih que sanguessuga tu pegou Opertei zélio Não zélio que é gacha Por lá a gente já tem uma lanterna Vamos lá Cuidado com as sanguessugas Cuidado com as sanguessugas Sanguessugas Olha lá Sanguessuga Ó tem sanguessuga ali Ó mais sanguessuga Consegui Consegui Se eu tenho que passar pra cá né Vai morrer pela sanguessuga Vai morrer pela sanguessuga Maior por que ele não gruda Eu apertei zé Eu aperto pra nada Se eu apertasse tivesse mudado Apertei Aperto pra nada Aê galera Barulho é esse Testando Minha cara Eita Vai montando E agora Tem um relógio aqui Pra você levar a sal Que que é isso aqui Uma lesma É um bicho Bicho morto Nojo Negócio mais Nada higiênico Little Night Little Night Mers Sabe a carne que não pode comer Mas não é higiênico Tem coragem de comer aquela carne Que os açougueiros Tossem em cima? Olha Se eles parassem de tossir O outro balançou Eu já até comeria Aqueles outros clientes lá Deve ter ficado doente Ai Passa muito escuro Eita Tem algum bicho Ainda vai nadar mais rápido? Ah falei Falei Tô falando Tô falando Qual o comando de correr Eu até esqueci o comando de correr Vai Runaway kid Runaway Tiredo Esse barulho é assustador Tá acabando a bateria Tem umas paradas Olha lá embaixo não Vou cair Morri? Não Não Só saluda Tá de boas Ixi Tá lotado de sanguessuga ali Tá voando Deixa eu passar Por que tem essa lata aqui Como irritar uma sanguessuga Ou algumas Ixi Ah que nojo Eu sou muito brava Desculpa Me desculpa Adeus Bye bye Tem coragem de dormir aí dentro? Não São sanguessuga Vem tudo aí É Vai chupar tudo Só sanguessuga Medo Desculpa esse barulho Ah Cole Medo Muito medo Não Quero ir aí não Sai Runaway kid Cone Quero os cone Vai começar os cone Já Ixi Acho que vou trocar um todo Cuidado Pra não cair Ah tem água Tem que entrar lá ó Hum Vai ter que encher a água Segui aqui Se eu não soubesse escavar E aí Se eu fosse Runaway kid Nossa Já teria morrido Tem que abrir um negócio Ou não tem não Tem muitas alavancas aqui Então acho que o outro Tá arrumando o olho Ai Runaway kid Ah Já tem que ligar O que é isso? Runaway kid Tá lindo Tá enchendo de água ali Mas não pode encher tudo É um pouco Runaway Um pouquinho menos Ai que medo de encher mais que isso Oh burro que eu sou Vai encher mais Não é um pouquinho Isso Isso Não Ai eu não disse Você tem que entrar Claro Ah Deixa só um pouquinho Eu certeza Eu certeza Eu tenho que entrar Um pouquinho Já? Para tudo mesmo Como é que isso não mexe? Onde eu me perna ele? A gente quer aquele Bicho lá Meu pesadelo que se tornou real Pai O pesadelo dele se tornou real Gasolina Não vai escondir A gente tem martelo Não tem martelo não Galera, para aí Que eu já gosto de trocar controle Bora Gasolina Ai Ei 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 Sobe Sofá velho ali Que que tem um monstro ali? Que que é isso? Tem um monstro que é tentando me pegar Eita Monstro do lago Ness Ih afundou esse treco aí Eita E afundou Ih Quase hein Nossa Nossa Ó Tô até com medo de ficar em cima Não Run away Run away kid Ixi e agora vou Vai ter que nadar bastante aí É muito Hum Por pouco Hum Ah 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 Esses jogos Esses jogos Ó Agora vou pegar impulso hein Nem perto meu filho Nossa Esse negócio aí vai assundar É Nem adianta perder tempo ali Preparado? Tem que pegar impulso aqui Ah que agora acho que vai dar tempo Ui Deu tempo Deu tempo Deu tempo Sai que ele bateu na mala né É Tá com um cara aí com esse bichinho Eu não sei que Ou ele que se machucou Será que é a Granny? Onde você está? Você sabe que tem a Granny Não leram nada Sei sei Não tem nada a ver com aquela Granny Não A Granny é a Granny Granny que a gente joga Você quer jogar hide and seek? Ah Que raio esse menino Não Quase Oh Robô 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 Não ele foi mesmo Fez assim Deu pra ver a mão do bicho agora? Será que é o zoolador? Não O zoolador não é Why run away Run away? Pera Não sabe até escorregado Espera um pouco agora Deixa ela Oh Perdeu tempo Perdeu tempo Perdeu tempo Perdeu tempo Você não acha que ela perde muito tempo não? Cara ela bateu no negócio no meu Como é burra Ela não enxerga Tem um saco Deve ter alguém É Tem algum puzzle aí para você resolver Olha onde eu tenho que pular É que eu estou seguro Porque ela não tem a mínima chance de pegar Tem uma manivela ali ó Eu estou tentando Vixe Não sei Ai run away kid Não me tira da paciência não Run away kid Só pula Vai que eu não me engano Será que você Run away kid Eu não estou fugindo lá viu? Aê Aê Ela está puxando Ela está puxando O que que tem nesse saco aí? Não um pouquinho mais para baixo Tem uma mão ali ó Ah Uma criança Eu vou matar seu Bernie Eu vou matar você fazer ele Ô Ju Tem uma chave ali Você vai ter que pular aí né Não a chave é um donjo Ah tá Olha a mão ali Não tem como eu puxar a mão não? Não Vai puxar a mão para que? Uma pessoa morta que está ali Amorra sem ar Então E agora para você Cozinheiro ia assar a criança né Você tem que passar para o lado de lá né Esse aqui ó Ui Ah tá Será que eu Deixa eu ver que eu tenho que passar para lá Ah tem um peixe Vou pegar essa Ah pegar o peixe e jogar para lá Para eu distrair ela É Ela vai pensar que é Vamos esperar ela Perder o tempo dela Querendo comer peixe Com o namorado dela Olha lá Mas ela está vindo hein Rápido hein Tchau Ô Tchau Eu acho que eu jurava que ela ia te pegar Eu também Tchau Ô sapato lá Coisa do meu amor já É Coisa do meu amor já Quem mandou ela ficar Todos os longos É lembra Lembra aquela piscina de sapato lá? Lembra Quem mandou ficar perdendo tempo lá? Ah é Ah é Aquela piscina de sapato também Foi bem sinistra né Classics Que é uma ponte Tem rato aqui É Balu de rato E aí Oi Não É coisa É para ajudar Aqui Esse jogo aqui é cheio de puzzle galera Qual que é o Tentar Subir nessa ponte aqui que eu fiz Então não dá para Tem que colocar algum peso ali É para eu conseguir Tem que colocar acho que algum peso ali na ponta né Não Eu mesmo que tenho que Eu vou tentar pegar o sapato só para daqui eu vou morrer Acho que não Acho que não Ainda bem Tem um sapato Tem lá Vou pegar o sapato Vou jogar aqui Pega o sapato Runaway Kid Runaway Kid Runaway Kid Pega o sapato Consegue subir com o sapato Pega o sapato Vou tentar Pega o sapato Pega o sapato Pega o sapato Pega o sapato Ela conheça Ela é Pula galera Pula o o de primeira nós derrubamos aqui uma sanguessuga toma muito cuidado com essa sanguessuga é muito traiçoeira a chave corre 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 menino ah não o sanguessuga é muito rápido vai estrangulado que já abriu já abriu tem uma escada aqui acho que é por aqui que vai terminar ou não não é aqui não ah não tem que matar a granny ainda uma tv ai não não cai que ai se você cair ai menino sei lá ó vamos esvaziar isso daqui ó eletricidade eletricidade beleza eu já entendi ah tá depois você vai encher isso dai se encher eu tenho que conseguir entendi 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 meio no meio né pra eu poder isso isso agora vamos tentar dá pra subir por aqui dá ó ó ó ó se você cair ai vai dar choque né é morre eletrocutado eu tomo choque e morro o jurava aaa eu jurava que eu ia morrer jurava não posso cair aqui? não não vou cair quanto chuveiro ai não vou cair num lugar nenhum ah fala ai que não era pra cair fala ai olha o granny lá olha o granny lá olha o granny lá é o granny mesmo olha ela ali eita agora já deu bem já caraca vovó e agora vovó 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 você não pegou seus óculos vovó fala um bolo ai sobe 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 aaa aaa teve que gritar aqui hahaha não vai não galera a gente vai ficar por aqui agora a gente volta com a parte 2 dessa DLC que ta muito legal né vovó então se você gostou deixa o like se inscreve no canal e até o próximo veja a hora de ver o que vai acontecer com essa Gwen eita tchau